Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tá dando continuidade, terceiro vídeo e último da série, acredito eu, no nosso circuito testador de 555 Eu já tinha mostrado pra vocês esse esquemático que a diretora tá pegando aí, tá? Vocês já viram isso aí na segunda parte do vídeo, ou na primeira talvez Eu falei como funciona e tal Aí vocês viram na segunda parte do vídeo que nós montamos o circuito aqui na protoboard Ainda tá aí os jumpers que eu tinha feito Porque o que eu fiz agora foi sacar daqui e pra finalizar, que isso aqui foi a parte 2 Trouxemos pra cá e montei o circuito numa placa padrão universal Tá aí, o circuito tá montado, vou mostrar aqui o verso dele Não tá lindo, mas tá funcional, achei até que ficou bom demais Entendeu? E aqui, claro, tem o soquete que basta a gente sacar o circuito integrado que vai entrar em teste Tá? A gente saca ele daqui facilmente Tá, tá, tá Assim Tem um soquete ali e o circuito integrado que vai entrar em teste vai ser o 555 Diretora, consegue dar um zoom pro pessoal ver que isso aqui é um 555, por favor? Foco, tá lá Tá vendo, pessoal? Um NS555 Esse aqui é o circuito integrado que vai estar em teste Esse circuito serve pra testar 555 Ok? Ok Então vai bastar a gente pegar o nosso chip Nosso CI Colocar Encaixar no soquete Assim Tá encaixado? Tá encaixado, parece E ligar A gente vai ligar aqui, ó Eu fiz uma ligação especial aqui pra um borne de uma bateria de 9 volts Mas como eu tô sem a bateria nesse momento Eu tô botando aqui na nossa fonte Que já tá lá pra 9 volts Descer Vou ligar E o circuito já começa A operar A funcionar aí, ó Botar a sombra aqui Mostrando que o 555 tá em bom estado Porque como a gente havia falado no videidor da série Se o circuito oscila Tá? A gente aqui, ó LEDs piscam, sim Ok Então o circuito tá ok Tá? Como aqui tão piscando E a gente tem o potenciômetro aqui Que vocês vão ver que eu posso, ó Reduzir a frequência das piscadas, ó Olha aí, pessoal O circuito Porque o potenciômetro é obrigatório no projeto? Não é Mas eu achei interessante manter Como eu falei no vídeo 2 Que a gente consegue ver Que além do circuito estar em bom estado O integrado, o integrado 555 Ele também tá trabalhando em uma faixa de frequência Variada Ó Tá aí, tá aí Tá aí, entendeu? Dá pra ir reduzindo, ó Ó Ó Ó Entendeu? Bom, pessoal Então é aqui O circuito tá montado Não ficou a coisa mais linda do mundo Isso Isso Como diz a diretora Saindo do papel Foi pra protoboard E agora finaliza na placa universal Mas, Rodrigo E uma placa de circuito impresso Própria de circuito? Sim, já tô elaborando Mas não vou fazer vídeo 4 dessa série Não há necessidade Vocês já tem aí o circuito totalmente operacional E vocês provam que podem fazer também com uma placa De quanto é essa placa aqui? Eu acho que essa aqui é de 5 por 7 Tá uma chinesinha Bom, pessoal Espero que tenham gostado E esse circuito aqui pra mim vai ser muito útil Porque como a gente trabalha muito com o CI555 E a gente nunca sabe se ele tá bom ou ruim Basta botar o cara aqui Se oscilar a piscada dos LEDs ele tá bom É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Audio Jungle Audio Jungle